As ligações entre dois crimes de grande repercussão. Ninguém imaginava que os mesmos homens estivessem por trás do atropelamento de um policial e a morte de um empresário italiano. Nossa equipe mostra como a polícia desvendou os dois crimes a partir de uma pista quase banal. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma imagem do dia a dia, como tantas outras. Uma van estaciona. Logo, os ocupantes desembarcam. Essa cena cotidiana, captada por uma câmera de segurança, foi fundamental para a polícia desmontar uma perigosa quadrilha de criminosos na cidade de São Paulo. Os presos são suspeitos de participar de um grupo especializado em roubar residências. Mas a polícia chegou a eles ao investigar duas ações criminosas recentes. As duas com vítimas fatais. Tudo aconteceu em uma das regiões mais nobres da cidade. A quadrilha agia principalmente nesta área do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O alvo dos assaltantes eram as inúmeras mansões do bairro. 27 de fevereiro, uma sexta-feira. Quatro suspeitos em um carro roubado foram surpreendidos pela polícia militar nesse cruzamento movimentado. Em uma das esquinas, existe uma escola. Houve tiroteio e perseguição. Os criminosos desceram do carro. Na fuga, um deles foi baleado e morto. Na sequência, os assaltantes tentaram levar um carro que passava pela região. Na direção, estava o empresário italiano Filippo Altobelli, de 69 anos, dono de um restaurante na cidade. Filippo foi alvejado com um tiro de fuzil. Já temos a comprovação, através do laudo técnico pericial, de que o tiro que atingiu o seu Filippo Altobelli foi dos bandidos. Altobelli morreu no hospital. Ele morava no Brasil há 30 anos. Era casado e tinha um filho ainda criança. Agora que o caso foi resolvido, a polícia divulgou novas imagens do que aconteceu naquele dia. Imagens que também ajudaram na investigação. Era quase uma da tarde. As pessoas se assustam com o barulho dos tiros. Algumas se escondem. Outras querem ver a perseguição. As imagens gravadas em alguns celulares mostram a correria dos policiais. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Passar rápido. Passar rápido. Na câmera de segurança, esse homem aparece atrás do muro. Ele olha os policiais que correm ao fundo, atrás dos fugitivos. Esse outro ângulo mostra o carro do empresário italiano ainda em movimento. As imagens não registram o exato momento em que Filippo Altobelli foi baleado. Neste ponto do vídeo, isso já tinha acontecido. O carro passa bem devagar. Quase para, mas segue. Pessoas acompanham tudo na esquina, mas com medo, recuam. Nessa outra câmera, o carro, já sem controle, para em uma divisória do asfalto. Em poucos segundos, uma fumaça começa a sair dos pneus que rodam em falso. Nesse ângulo, o veículo não aparece, mas dá para ver policiais correndo em direção a ele. Aqui, alguns policiais param no carro para socorrer o empresário italiano. Outros continuam atrás dos criminosos a pé. O pedestre na esquina recua rápido. No fim, os assaltantes conseguiram roubar uma van e fugir. Foi essa a primeira pista para desmantelar a quadrilha. A van roubada é a que aparece nas imagens que abriram essa reportagem. Mas antes de a polícia chegar aos bandidos, eles ainda iriam se envolver em um segundo crime de grande repercussão. Desta vez, a vítima foi um policial militar. 17 de março, meio da tarde, nas mesmas ruas do tiroteio em que o empresário italiano foi assassinado, Geraldo Volnei Siqueira, de 30 anos, participava de uma operação policial. Ao passar pelo local, os criminosos tentaram fugir. Os assaltantes em dois carros não pararam em uma barreira montada aqui pela polícia militar. Um dos carros ainda acelerou e atropelou o PM. O primeiro carro a escapar do bloqueio não aparece nas imagens. O vídeo divulgado pela polícia mostra o momento exato do atropelamento cometido pelo motorista do segundo carro. Os suspeitos estão em alta velocidade. O veículo atinge o PM Siqueira. Ele ainda fica sobre o capô do carro. Depois, cai no asfalto. O carro segue em frente. Logo, alguns PMs vão na direção do colega. Na sequência, vão atrás dos fugitivos. O PM ferido fica no chão sozinho por longos segundos. Até que alguém se aproxima. O PM morreu quatro dias depois no hospital. Geraldo Siqueira tinha acabado de entrar para a polícia. Na perseguição, um dos assaltantes foi ferido e morreu. Dois foram presos. Outros quatro criminosos conseguiram escapar. Até esse momento, a polícia tinha a identidade dos membros da quadrilha que haviam sido mortos ou capturados. E a van roubada no final do tiroteio em que o empresário italiano morreu. Essa imagem foi registrada em algum momento entre o assassinato do empresário italiano e o atropelamento do policial militar. Ela mostra a van que foi roubada no final do primeiro tiroteio. O suspeito que dirigiu o veículo tira a blusa ainda dentro do carro. Provavelmente para não ser reconhecido. Um outro rapaz de camiseta vermelha sai da porta do passageiro. O motorista também desce, já com a roupa que usava por baixo da primeira blusa. É uma camiseta de manga longa. O volume sobre a camiseta é um colete à prova de balas. A polícia conseguiu identificar o motorista. Ele é Vitor Martins de Lima, 19 anos, conhecido como Japinha. Um terceiro assaltante desce da van e corre. Japinha passa mais uma vez em frente à câmera. Agora, ele já está sem colete à prova de balas. Na investigação, a polícia cruzou as imagens da van, o perfil dos criminosos já identificados e interceptações de telefones celulares autorizadas pela justiça. Com isso, descobriu que a mesma quadrilha estava por trás, tanto do assassinato do empresário italiano, quanto da morte do PM. O líder do grupo é Samuel Vieira Ribeiro, de 34 anos. Ele trazia crianças para próximo dele, adolescentes, para introduzi-los no tráfico de drogas. E aliciava para os roubos também. Exatamente. E daí o apelido dele, que é de pai. Samuel acabou preso no começo do mês com um carro roubado. Japinha foi detido na sequência. Ele aproveitava o feriado no litoral de São Paulo. O vídeo exclusivo mostra o momento da prisão de Japinha. Ele está na praia com amigos e parece ficar surpreso com a abordagem dos policiais. Os amigos foram detidos para averiguação. No mesmo dia, a polícia prendeu um outro membro da quadrilha. Renan Moura Cardoso Tatinha estava com drogas e munição pesada. Entre mortos e presos, oito assaltantes foram tirados das ruas. Mas a polícia acha que ainda falta encontrar pelo menos sete assaltantes. Três meses depois dos crimes, as famílias das vítimas continuam muito abaladas. A mãe do PM, Geraldo Siqueira, preferiu não gravar a entrevista. O enteado do empresário italiano Filippo Altobelli concordou em falar, mas prefere não se identificar. A família ainda está tentando superar. É muito duro. Para o parente de Altobelli, a prisão dos assassinos serve para pelo menos uma coisa. Atenuar a dor da perda. Não vai trazer de volta ninguém, não vai voltar a ser o que era. É justiça. É justiça.